A casa que nasci não vejo mais Também não tem a cacimbo onde eu bebia O rio que eu pescava todo dia Nem as árvores onde eu descansava Com frutos que me alimentava E me revigorava com a água da mina que saia Entre pedras e cristalina e esta vida já é ultrapassada Casa velha que um dia foi habitada Meu coração chora com sua ruína Sou matuto e tenho orgulho de ser Fala minha gente do Viola e Fogão Cheguei para mais um vídeo E eu espero que todos vocês estejam bem De Barco da Proteção Divina Esse sítio que eu estou aqui É bem conhecido Eu estou no sítio de Rute Aqui tem muito caju, muita manga, maracujá É muito lindo Aqui eu já mostrei para vocês E para você que não conhece Eu estou mostrando hoje de novo Eu vim aqui em uma missão De trazer um galo Que mandaram, colocaram um galo dentro Não sabe que você leva para lá para o sítio de Rute E eu trouxe para ele soltar Aí no galinheiro para reproduzir, não é, Marcelo? É Para reproduzir E eu vou acompanhar Essa reprodução para vocês Com mais açuelo Sempre que tiver alguma coisa de novidade desse galo Nós vamos mostrar para vocês Eu estou aqui nesta tarde Vou pegar uns cajus Já deixo um abraço de Beto Viola E Jessé Você que está chegando por aqui Agora Deixe o seu like Inscreva-se no canal E se possível compartilhe Esse vídeo Que vai estar Show de bola Um abraço Minha gente Olha o que eu trouxe aqui para a Soli de presente Olha o que eu trouxe aqui para a Soli de presente Nathanael Mas essa é Mandaram Eu sou só o portador, né? Vamos ver se é bonito Olha, rapaz Que coisa bonita, olha Eu sou o portador dele, olha Põe ele bonitinho aí, Soli Levanta ele para cá Para mim filmar ele bem bonitinho Gente, olha A beleza desse galo Vira as costas Olha que beleza Eu estou aqui no sítio de Ruth Vocês já conhecem muito bem Eu venho sempre aqui, né? Então Nathanael pegou esse galo E trouxe para cá Para a Sueli Criar aqui para nós Retirar a rata Eu vi o meu bico lá dentro Olha, eita Vixe, já quer namorar a galinha Olha lá minha gente Que bonitão Parece que a namorada dele está choca Não é namorada dele não Ela está e brava Show de bola Olha que linda Mostrar para vocês aqui A beleza do sítio Da minha amiga Ruth Minha amiga Ruth está em São Paulo Faz dias que eu não vejo minha amiga Um abraço para você, minha amiga Ruth E para toda a famiação Agora o que está de admirar aqui As acerolas Isso não é acerola Isso é maçã Olha o tamanho Menino, você está doido Olha o tamanho da acerola Rapaz Bonito demais Está começando agora Está começando a chorar O peru ali está gritando É lugar bonito Olha o que é que tem me esperando ali O querido mamão Olha minha gente Sempre que vocês veem eu comendo mamão Aqui quando eu chego Sinto de Ruth Por incrível que pareça tem dois Pois eu vou tirar Eu vou levar na barriga Olha que lindo minha gente Eu gosto de comer Aqui mamão tirado do pé Olha que lindo Se dá para vocês ver Chega está amarelinho Olha que beleza As alfaces dela aqui Olha lá Olha que lindo Um pneuzinho Olha Gente que chua Um pneu Você vê que para você fazer Uma horta Não precisa ser muita coisa Um pneuzinho cheio De De alface Que beleza Olha lá Manda ver Eu tenho que pegar aqui Não derrubar assim Você mesmo Derruba e pega Derruba e põe a mão Isso E amortece ele Olha lá Agora pega com a mão Você solta o avalho Pega ele com a mão Falei para você Olha Então ele pegou Viu que acaba Teste lado de aprovado Esse aqui eu vou comer daqui a pouco Olha o outro O outro, tá saindo? Mas pega que eu quero ver você pegar Mais ou menos quantas dúzias O que vai dar? É mesmo, ele tá quase maduro Que beleza Coisa joia, já tá no ponto De tirar ele O outro quase também, né? É a mesma Quase também Ó, tá fraco Tá fraco Ó gente, coisa linda Guinedos de raça Raça grande essa E é raça grande mesmo Eles novinhos, já estão desse tamanho Essa é a gigante negra É a gigante negra Olha que beleza, minha gente Chegando no pé de caju Ó gente, que riqueza Que privilégio Ó Cheguei no pé de caju Ó Dá pra vocês verem aí Ó Ó lá Ó que beleza Rendo? Ó lá Só pegar com a mão assim Ó No pé E chupar Pensa num cajuzinho doce Sem contar que é muito bom estar aqui no City Road Sempre assim eu venho à tarde Nem sempre eu mostro pra vocês, né? Mas vem assim a tarde E vem chupacaju Às vezes Tem acerola Mamão sempre tem, né? As coisas aqui, né? É muito bom Esse ventinho Essa brisa Essa brisa gostosa Às vezes eu venho piar nambu Hoje mesmo eu vou ver se eu consigo piar o nambu Pra mostrar pra vocês Aqui tem muito nambu Eu gosto Eu aprendi isso Depois que eu Eu me aproximei de Alain Eu sempre gosto Eu me apaixonei por essa Observação Você chamar pra perto Pra ouvir o som Eles cantando Ou mesmo pra filmar Show de bola É muito bom É muito gratificante E eu gosto muito Só que eu vi 10, minha gente Que eu vou tirar aqui Um escargo Vou levar pra casa Ó que coisa linda Ó Ó que beleza, minha gente Olha quantos Ó que show Coisa linda Vou mostrar o Um cacho pra vocês Bem de pertinho Ali, ó Tem um cacho Ali Aliás, dois cachos Tem aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um maduro Ó lá Um verde Outro verdinho E tem um maduro Lá em cima Se eu consigo mostrar pra vocês O maduro aqui, ó Olha lá que beleza Aquele ali é o maduro O cacho tá maduro Vou mostrar pra vocês No chão Ele caindo madurinho Minha gente Como que é? Tá vendo? Olha lá Ele cai todo no chão Aqui, ó Olha lá Pegamos pra você Vou mostrar pra você Como que é que funciona Ó Quando ele tá maduro Ele fica assim, ó Tá vendo? E ele é docinho, ó Tá vendo? Ó Você pode chupar, ó Ele é bem docinho Ele tem um Hum Bem gostosinho E dentro Quando ele seca Tem o coquinho Beleza? Ó Vendo que belezinha Ó Mãozinha Chega e estala Tá, 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 tá Fica ligeiro da fera Olha Olha os biquinhos É manso demais Olha o passar na mão dele O bicho tá tão interdito Que não quer nem saber Olha Que coisa joia Olha que belezinha Eita Vigo ligeiro da Tá, 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 tá Ah, que coisa Coisa linda Olha Olha Vocês estão escutando esse barulho? Olha O que é que é Que eu peguei Pra marchar pra vocês, ó Olha Olha Essa é a famosa Cigarra Essas que estão cantando Tá vendo, ó O som dela Olha Que beleza Eita Bicha bonita Olha Olha como é que é As asinhas Dela Olha lá Dizem que elas nascem do chão E me parece que essa aqui É nova Nossa, tá cheio Chega tão Ó Ó Ó Ó Olha Olha quanta Minha gente Ó Dá pra ver, ó Tudo isso é cigarro Nesse pé De pitomba Tem Pelo que eu vi Tá assim, ó Ela solta Ela solta Uma chuva Fria Uma Ó Eu não sei se dá Pra vocês Onde eu tô Tá chovendo Ela solta Essa chuva Desde menino Que eu conheço Isso De cigarro Mas aqui É demais Até Até incomoda Essa Essa chuva Que ela solta Ó Ó Tá como se fosse Um sereno Ó Caindo Ó Ó Olha lá Se desce Pra vocês verem Ela solta Uma chuva Porque são muitas Cada uma Solta um pouco Dessa água Ó Tá chovendo Tá leblinando Ó Em mim Ó Ó Ó É como se fosse Uma chuva Gente Não dá pra mostrar Pra vocês Mas é uma coisa Incrível Esse bichinho Passa mais tempo Debaixo da terra Agarrado Nas raízes Das árvores Do que mesmo Depois que nasce Pois ela passa De 1 A 17 anos Baixo do chão Agarrada Nas raízes Até Nascer E essa chuva Que eu falo Delas É a sobra Da seiva Que ela Suga O tempo inteiro Das árvores Então elas Provocam Esse chuvisco Essa chuva Que parece mais Um sereno Frio Quando a gente Chega Onde tem Bastante Cigarra E ela Vive fora Do solo De 1 A 2 Anos Só De vida Valeu aí Minha gente Obrigado a todos vocês Que acompanharam O nosso vídeo Até aqui Fiquem todos em paz De barco da proteção Divina Minha gente Aquele abraço Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu minha gente Tchau tchau Fique com Deus Sou matuto E tenho orgulho De ser Fico feliz Quando eu olho O meu sertão A sucupira Floridazulando o chão E os ipês Colorindo a minha terra